Foi numa noite do mês de abril de 2018. O incêndio que começou num circuito elétrico consumiu boa parte da casa que até então era usada para apresentações artísticas e estimular a cultura. Quase dois anos depois, o que sobrou está sendo demolido por uma empresa especializada. A prefeitura fez uma licitação que saiu no valor de R$ 197 mil para pôr abaixo o que restou do teatro e retirar do local com destino correto do material. Desde a semana passada, quando as obras começaram, a empresa tem 60 dias para concluir o trabalho. Nós tínhamos um problema ali que, na verdade, muita gente estava entrando lá com risco, inclusive, de desabamento. Então, nós apressamos o processo de demolição. De acordo com o prefeito Augustinho Zucchi, o processo licitatório para o novo teatro já está em curso. Assim que aprovar na Câmara Municipal a suplementação, por conta do recurso do seguro que nós recebemos, nós, então, vamos publicar o processo licitatório e a partir dali tem 30 dias do processo e depois, normal se tiver recurso ou não, e aí, dada a ordem de serviço, a empresa imediatamente começa a fazer a empresa vencedora. As imagens mostram como vai ficar o teatro. A obra está orçada em 6 milhões de reais. Pouco mais de 2 milhões é do seguro do prédio antigo, valor já recebido pela Prefeitura. E o valor de cerca de 4 milhões de reais será dos cofres municipais. Mas este valor deve diminuir na concorrência entre as empresas que vão participar da licitação. Ao todo serão 2.164 metros quadrados de área construída em dois pavimentos, onde vai funcionar também a Secretaria de Cultura, salas de música, teatro, dança, artesanato. Ao todo serão 668 poltronas no anfiteatro. Infelizmente teve aquela tragédia, que nós passamos a partir dali a entrar num processo para que a gente pudesse chegar agora e construir a nova obra. Então, acredito que será uma obra muito importante para o município e que vai ter um uso adequado. Então, acredito que será uma obra muito importante para o município e que vai ter um uso adequado.